Eu tenho um cartão de crédito, mas eu não sei se ele pontua, quais são os benefícios dele. Fique comigo nesse vídeo que hoje você vai aprender tudo sobre o seu cartão de crédito. Fala pessoal, eu me chamo Juliano Thomas. Nesse canal eu ensino você a transformar seus gastos mensais em renda extra ou viagens para você e sua família. Hoje eu vou falar, destrinchar todas as partes do cartão de crédito. E aí você vai saber qual o cartão de crédito que você tem, qual é a categoria dele, qual é a bandeira dele, quais são os benefícios que ele te dá. Hoje a gente vai saber tudo isso. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e assine o sininho para notificar o YouTube e entender que esse conteúdo é muito relevante e mostrar para mais pessoas esse mundo maravilhoso das milhas de qualidade de vida. A gente vai passar aqui para o material que eu vou mostrar para você todas as partes do cartão de crédito. E você não vai mais ter dúvidas sobre qual o cartão de crédito, qual a categoria, quais são os seus benefícios. Vão comigo agora. Olha só. Antes de mais nada, eu quero falar para você que aqui são as características básicas dos cartões. Cada cartão tem sua característica básica, depois tem suas anuâncias, dependendo do órgão emissor. Então aqui eu vou falar o básico para você entender. A partir daí, porque assim, é uma infinidade de cartões do mercado. Então a partir daí você tem que extrair o máximo de benefícios para você. Como eu falo, cartão de crédito é para benefício. Qual o melhor cartão de crédito? Aquilo que você tem na sua carteira. Então extrai o máximo de benefícios que você tem, que ele tem, para te dar. 90% dos benefícios estão atrelados à bandeira, que eu vou mostrar mais à frente. Poucos benefícios estão atrelados ao órgão emissor. Muitos bancos falam que estão te dando benefícios, mas quando você percebe, você entende isso. Você vai entender que independentemente de qualquer banco, você já tem esse benefício. Alguns bancos, né, eles pegam os benefícios da bandeira do cartão e mostram para o cliente como se fosse o banco que estava te dando os benefícios. Perceba aí se a partir daí você não vai mais cair nessa selada, tá? Vamos lá. Características comuns. Basicamente são quatro partes que o cartão tem. É o órgão emissor. Vou passar para cá. É o órgão emissor. Da onde que está vindo, tá? Normalmente é o banco ou é uma cooperativa. O nome do cartão. Cada banco é mais para distinguir didaticamente, semanticamente dentro do banco, tá? Cada banco bota um nome aleatório. Ele escolhe o nome. Duas partes principais. Bandeira e categoria. Essas aqui são as principais. Você tem que saber realmente qual é a sua categoria e qual é a sua bandeira, tá? A partir daí você extrai o máximo. Órgão emissor. Órgão emissor é tudo aqui. É o banco que emite. Todos os bancos, mais as cooperativas. Qual é a diferença que a gente tem aqui, tá? Eu dei um exemplo aqui, ó. Dois cartões Elo Nanquim. Dois cartões Elo Nanquim. Qual é a diferença dos dois? Um é Bradesco. O outro é do Banco do Brasil. Qual é a diferença dos dois? Para a bandeira Elo, que é um Elo Nanquim, a categoria mais superior, a categoria de alta renda, o Elo, independentemente de qualquer órgão emissor, podia ser da caixa econômica, eles são os benefícios iguais. Você vai cadastrar no Elo Flex, os benefícios são iguais. Agora, referente à bandeira, referente ao órgão emissor, Na minha concepção, o Bradesco é superior ao Banco do Brasil. Por quê? Porque o Bradesco tem salas VIPs do Banco Bradesco. Então, você consegue acessar salas VIPs tendo um cartão do Bradesco Elo Nanquim. Se você tiver um Elo Nanquim do Banco do Brasil, você não consegue acessar salas VIPs do Bradesco. Então, basicamente, são dois cartões iguais em termos de benefícios da bandeira, mas em termos de benefícios do banco, do órgão emissor, o Bradesco, nessa concepção, é superior. Então, o órgão emissor é aquilo que emite o cartão, o banco. Tem banco, por exemplo, o Itaú, tem o cartão Co-Brand, Co-Brand, que é a parceria entre Itaú e Tudo Azul, por exemplo, o Pão de Açúcar, que é o mais conhecido, é parcerias entre o órgão emissor, que é o Itaú, e a empresa Pão de Açúcar. Então, é uma junção, mas o órgão emissor é o Itaú, né? Nesse exemplo que eu dei. E aqui o órgão emissor é Bradesco e Banco do Brasil. Primeira parte do cartão, isso aí é bem legal. Nome. O nome não tem muita interferência. Por exemplo, se você perguntar para a pessoa, né, que não sabe muito de cartão, depois desse vídeo você vai saber, anteriormente você não sabia, perguntava, que cartão que você tem? Eu tenho um MoroCard, mas sei. É a bandeira Ela, é a bandeira Visa, é a bandeira Master? Então, independente, pode ver. Já o Nubank, o Bank nem tem nome, tá? É o nome da pessoa e a bandeira. O Santander também. A maioria dos bancos antigos, colocavam um nome no cartão, tá? Então, os bancos mais novos, os fintechs, não colocam, deixam mais enxuto. Por exemplo, o banco XP, é o cartão XP, não tem nome. Então, né? Então, perceba que é mais para dentro do banco saber. Então, é irrelevante a parte do nome. Agora, principal, bandeira, bandeira é uma das partes principais do cartão de crédito. Bandeira é aquilo que faz a conexão entre, você compra alguma coisa no cartão, é a conexão entre o comprador e o banco, o órgão emissor. Normalmente, por isso que quando der algum problema no banco, algum problema no cartão, você liga para o banco e o banco fala assim, não, ligue na operadora do cartão. Ué, não foi o Banco do Brasil, por exemplo, dá o Banco do Brasil, o Banco do Brasil não me emitiu no cartão? Aí eu ligo no Banco do Brasil, ah, não, a gente não pode fazer nada, liga no operador do cartão do Banco do Brasil. Então, é a bandeira, você está ligando para a bandeira resolver algum problema, tá? Então, aquilo que intermedia a compra e o órgão emissor. Então, se der algum problema de compra recusada, é a bandeira que está recusando, tá? É a bandeira que está recusando a compra. As principais bandeiras hoje, tá? No Brasil, é Visa, Elo, Master e Amex. O Hipercard eu coloquei aqui também, é uma bandeira no Brasil, mas tem pouca relevância. O Diners, o Diners, no mundo todo, é uma bandeira de cartão, tá? Aqui no Brasil é uma categoria. Então, a bandeira é Elo, que tem a possibilidade de ter o Elo Diners. É por isso que eu botei aqui fora a parte. Então, basicamente, são essas quatro bandeiras. Visa, Master, Elo e Amex, tá? Maioria aqui, Visa, Elo, Visa, Master e Elo. Muita gente sabe. Ela é a bandeira, como eu tenho aqui um vídeo do Elo Flex, ela é uma bandeira brasileira. Muito legal e tem muitos benefícios do Elo Flex. Amex é uma bandeira americana. Quem tem o Amex TPC, América de Platinum Card, é um dos melhores cartões em termos de benefício lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem. Tem dois órgãos emissor, que é o Bradesco e o Santander. E Visa e Master, todas as pessoas sabem e conhecem. Categorias, que é uma parte importante. Além da bandeira, tem a categoria. O que é categoria? É se fosse uma hierarquia de cartões. Quanto maior a categoria, maior benefício tem. Consequentemente, tem maior anuidade. Só que, como eu falo, anuidade é uma coisa boa. O que é uma coisa boa, Tom? Se você paga anuidade, teoricamente, você tem benefícios. Quanto maior a anuidade, mais benefícios voltam. Por isso que os cartões de alta renda, os cartões de nível Black, porque nem todos são Black, tem vários benefícios. Então, você consegue. Tem que extrair um máximo de benefícios que voltam. Por exemplo, mesmo que você fosse pagar anuidade, você consegue retornar, você tem que saber para retornar o benefício de volta. Vou dar um exemplo. Um cartão Elo Dyners que eu tenho. E a anuidade é R$1.000. R$1.100, se eu não me engano. Eu tenho que saber todos os benefícios do cartão que vai voltar para mim muito mais do que R$1.000, R$1.100. Tem que saber todos os benefícios. Extrair. Aí tem o Elo. Tem os benefícios Elo Flex. Então, eu tenho que saber todos. Tem PET, tem assistência casa, carro. Tem vários benefícios que eu consigo. Somando o montante que volta de benefício para mim é muito superior daquilo que eu pago anuidade. Transfer, salas VIPs delimitadas do mundo. Então, são vários benefícios. Então, você tem que saber o seu cartão. Não fique preocupado com o cartão dos outros. Tem que saber do seu cartão. Então, as categorias. Como eu falei, nem todo cartão é Black. O único cartão Black, Black mesmo, é o Mastercard. Depois, o Visa é o Visa Infinity. E o Elo é o Elo Nanquim. Então, são a mesma categoria. E o Amex, né? No Brasil, pode ver que é Platinum, né? Não é um... Não é nível Black. Porque tem acima disso aí, tem um superior que é o Centauron. Mas, no Brasil, o The Platinum Card, ele está a nível Black dos outros cartões. E abaixo, depois, tem os Platinos. E o Grafite está equiparado a Platinum. Gold Standard. Basicamente, são esses. Tem outras categorias, tá? Mas é para a gente não ficar se enrolando. Não ficar se enrolando muito no vídeo. Basicamente, são esses para você entender. Categoria é a forma de hierarquia. Quanto maior a categoria, mais benefícios tem no seu cartão. Tá certo? Aqui, eu botei um exemplo. Masecar, Visa, o Elo e o Diners Club. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e assine o sininho para as notificações. E o YouTube entender e mostrar para mais pessoas esse conteúdo que é muito relevante, muito importante para aumentar a qualidade de vida da sua família e dos seus familiares. Tá certo? Prosseguindo aqui. Categoria. Aqui, eu botei um exemplo da categoria Diners, tá? Como o Elo é uma parceria entre Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, a categoria Elo Diners só são emitidos por esses três bancos, tá? Esses três bancos. E além de todos os benefícios Elo, tem ainda os benefícios que somam com os benefícios do Diners. Então, eu dei um exemplo aqui que muitas pessoas querem. Qual é a diferença desses três cartões aqui? Basicamente, nenhuma, referente à bandeira. Todos os três cartões são os mesmos benefícios, tá? Agora, o órgão emissor, que são o banco, eles podem dar uns benefícios diferentes acrescentar àqueles que tem. Então, os benefícios do cartão, como eu falo, 90% são referentes à bandeira. Os outros 10, outros 20, são referentes aos órgãos emissor. O banco pode dar benefícios além da bandeira. Então, mas normalmente, os benefícios da bandeira são muito superiores ao do banco. Então, não caia nessa que o banco está te dando benefício. É a bandeira que está te dando benefício. Então, aqui, para massificar, são quatro partes do cartão de crédito. O órgão emissor, quem está emitindo o cartão. O nome, que é... Alguns cartões têm nome, mas é irrelevante para a gente saber essas estratégias. A bandeira, que é fundamental para saber qual é a bandeira, quais são as bandeiras. Aqui eu vou deixar o card dos vídeos que eu falo sobre por onde começado. Eu falo que tem que ter uma bandeira ELO e uma bandeira Visa na sua carteira. Visa, para seguro ou proteção de preço, que é um dos benefícios fundamentais da bandeira Visa. E, basicamente, você compra um produto e 30 dias depois ele te dá. Se você achou esse produto mais barato, a Visa te dá essa diferença muito legal. E a categoria da bandeira. Quanto maior a categoria, mais benefícios tem. Tá? Eu me chamo Juliano Thomas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha e transmita esse conhecimento para várias pessoas. Além disso, o nosso curso está com as inscrições abertas. aqui na descrição. Você vai saber do básico e avançado tudo no mundo das milhas. Todos os benefícios do cartão, todos os benefícios das bandeiras. Você vai saber tudo do zero, do básico ao avançado, tudo nesse mundo das milhas. Eu me chamo Juliano Thomas. Aqui você realmente aprende como utilizar as milhas. Milhas não são só para viajar. São para viajar, ter uma renda extra e melhor qualidade de vida para a sua família. Até o próximo vídeo.